Bom pessoal do canal, mais uma dica importante sobre Renault Sandero, Loga e Duster, toda essa família é muito comum em alguns anos, principalmente de 2010 a 2014, aconteceu muito, acontece muito do Sandero lhe dá um vazamento de água no cartete, como os outros carros também tem costume de acontecer na linha Fiat, o Strada, todos eles, sendo que nos outros carros eles tem uma mangueirinha, que a gente chama de dreno, que leva a água da caixa de ar-condicionado para fora do carro, a linha Renault Sandero ela fez algo diferente de todos os carros que eu já vi, ela tem essa base aqui, que é uma base onde a caixa evaporadora encosta nessa base, ela não tem um pino que sai para fora do carro, e aí, vou mostrar aqui a vocês, essa aqui é a caixa evaporadora do carro, estou trocando o evaporador, a serpentina e a caixa, ela não possui esse biquinho aqui, ela só tem essa base que faz encosto com aquela parte de lá do carro que eu acabei de mostrar, com o tempo aquela borracha, ela acaba dando passagem, e a água fica dando retorno pelos lados, então um recurso muito comum que a gente usa, é colocar esse biquinho de alumínio, uma conexão 10, a gente serra ela, coloca um biquinho, coloca uma cola, e aí ela tem o bico que joga para fora do carro, isso é muito comum acontecer, existe duas possibilidades de se realizar esse serviço, uma a gente faz retirando o painel, no caso, aí a gente já toma esse cuidado, que a gente sabe que acontece muito, e a outra você pode fazer por debaixo do carro, soltando o cano de descarga, e abaixando aquela chapa de alumínio que tem debaixo do carro, aí você consegue ter o acesso, beleza? Fica a dica aí, um grande abraço a todos do canal.